Hoje, ameaças e dificuldades sobrecarregam a Inglaterra e seu império, e sentimos a carência de vultos notáveis que a superem. Eis aqui um homem que dispunha não só a imensa capacidade de servir, mas daquele toque de gênio que todos reconhecem, mas ninguém sabe definir. Tanto em seu grandioso período de aventura e comando, quanto nestes últimos anos de autocontenção e autoimposto eclipse, sempre pairou sobre aqueles com quem estava em contato. Esses sentiam-se em presença de um ser humano extraordinário. Sentiam que as reservas de poder e vontade latentes em Lawrence estavam além de qualquer medida. Se ele se dispusesse a entrar em ação, quem poderia dizer qual a crise que não seria capaz de vencer ou acalmar? Se as coisas estivessem indo muito mal, como seria bom vê-lo surgir na esquina? Parte do segredo deste estimulante ascendência repousava, de fato, em seu desprezo pela maior parte das recompensas, prazeres e confortos da vida. O mundo, naturalmente, olha com certo temor respeitoso um homem que parece inexplicávelmente indiferente a dinheiro, lar, conforto, regalias ou mesmo poder e fama. O mundo sente, não sem uma certa apreensão, que alista alguém fora de sua jurisdição. Alguém diante do qual as tentações podem se espalhar em vão. Alguém estranhamente emancipado, indomável, descompromissado de convenções, movendo-se livre das correntes de ação humana. Um ser capaz, no ápice, da mais violenta revolta ou de um sacrifício supremo. Um homem solitário, austero, para quem a existência não é senão um dever, e dever para ser fielmente cumprido. Era verdadeiramente um habitante do cimo das grandes montanhas, onde o ar é frio, cortante e rarefeito, de onde a vista, nos dias claros, domina todos os reinos do mundo e seu esplendor.